Música Olá, meu nome é Paulo e estamos vendo questões de geometria da vida do Enem. Para melhor entender essas questões e observá-las, acesse no YouTube Enem por Matheus Prado. Vamos ver agora como relacionar sólidos, vamos dizer assim, de denominações diferentes, como relacionar suas medidas entre si. Então, nós temos aqui a seguinte informação. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem um formato de cubo é igual a A. Então, o que nós devemos lembrar? Nós temos aqui um paralelepípedo reto retângulo, que tem comprimento 18, largura 4 e espessura 3. Então, nós vamos poder calcular o seu volume, porque conhecemos as três medidas. E do cubo, nós sabemos que tem o mesmo volume do paralelepípedo. Então, vamos dar uma olhada e verificamos aqui. Volume do paralelepípedo ficará 18 vezes 3 vezes 4. Então, o que é isso? E vamos obter, então, que o volume de cada paralelepípedo de chocolate dará 216 cm³. Agora, o que nós devemos lembrar? Que nós queremos determinar a aresta do cubo que tem exatamente esse mesmo volume. E não devemos esquecer que o volume de um cubo é dado pela expressão A-cubo. Conclusão, então, nós teremos que o volume de 216 equivale a ter A-cubo. Em decorrência disso, A-cubo igual a 216, A será a raiz cúbica de 216. Então, nós teremos que A será igual a 6 cm. O que representa dizer que o cubo terá aresta igual a 6 cm. A alternativa B. Então, acessem www.gienem.org.br Meu muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto